Começa a valer hoje a proibição para comercialização de 43 planos de saúde suspensos na semana passada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Esses planos não cumpriram prazos de atendimento ou se negaram a prestar o serviço aos seus clientes. Vale destacar que o atendimento para quem já é cliente desses planos continua normal. A suspensão da venda dos planos faz parte de um programa da ANS que avalia as operadoras a partir das reclamações dos clientes. Até agora, mais de 1.100 planos tiveram as vendas suspensas e outros mil planos voltaram ao mercado após comprovar melhorias no atendimento. A lista completa das empresas suspensas você encontra no site da ANS.